Fala, Mangueira! Mangueira é um canto de fé, de fé E leva o samba na poeira e no pé Mangueira é um canto de fé, de fé E leva o samba na poeira e no pé Vem, amor, amor, vem agora Ver o eslendor do luar A noite é linda, senhora E o poeta vai acordar Desperta a cartola Vem, pra limita Se a Mangueira é uma porta aberta Você é a ação da sua vida Você plantou, viu germinar E a semente cresceu formosa Deu Mangueira verde, de manga rosa E a semente cresceu formosa Deu Mangueira verde, de manga rosa Seus frutos, seus frutos De alegria e tristeza Apagaram o pranto A acendendo a chama da beleza Seu nome, seu nome é poesia Nasceu da primeira estação As suas pastoras Estrelas de um novo dia É força, é raça, é coração Cantar, cantar, brincar, brincar Deixa a brisa de euforia nos levar Para reviver, para reviver de novo Tradições do Rio Antigo Monteiro Lopato Samba, festa de um povo Lenda e tua peda Mandeira é um canto de pé, de pé E leva o samba na poeira e no pé Digam lá, digam lá Mandeira é um canto de pé, de pé E leva o samba na poeira e no pé Vem, amor Amor, vem agora Pelo estendoso no ar Vamos, pastora Amor, esta linda senhora E o poeta vai acordar Descanta, cantora A tia cita Vem pra avenida Se a banqueira é uma porta aberta Você é a versão da sua vida Você passou, viu, germina Seu semente, que é seu formosa Teu bandeira verde Te manda rosa Seu semente, que é seu formosa Teu bandeira verde Te manda rosa Seus frutos Seus frutos De alegria e tristeza Apagar é o prato A semente chama da beleza Seu nome é poesia Nasceu da primeira estação Aço, as pastoras Estrelas Que não é o pelo Tão aqui Vem, amor É a história A história Que não é o pão Se não é o pão Não é o pão A história Que não é o pão A história Que não é o pão Que não é o pão É o pão Littura Que não é o pão Obrigado.